Como que eu acabei com a minha vida? Porque a minha frequência vibracional era de desespero. Era de culpa, era de escassez, era de miséria. Miséria cria miséria. Lembra o que eu falei? Dez minutinhos eu sou positiva. Durante dez minutos do dia eu tô fazendo gratidão. Eu sou incrível, eu sou rica visualizando minha Ferrari. Porque é isso que eu quero. Que é o que a pessoa tá fazendo. E as vinte e três horas e cinquenta minutos restante do dia, o que você fez? Ela tá desesperada, ela tá angustiada. E essa era eu. Eu tava desesperada, eu tava na vingança, no ódio, na raiva, na falta de perdão. Então, como que eu havia acabado se eu sou tão positiva? Tava ali, eu não era, era o falso positivo. É o positivo tóxico, que ele acha que ele é grato, que ele acha que ele é positivo. Vamos fazer um domicício? Se você realmente é positivo, a tua vida é incrível. Então, você que tá nos assistindo, nos ouvindo, você tem uma vida que não é aquilo que você gostaria. Você não é positivo. Pode encarar a realidade porque você não é. Você é a Elaine, a tóxica, a falsa, que tem uma outra coisa. A pessoa assim, ai, como eu sou grata. Se você é verdadeiramente grato, você é rico. Eu falo aqui, você é rico, você é feliz, você é alegre, você tem sentimento de paz, de harmonia e equilíbrio. O que é riqueza? É um estado de consciência de abundância. Eu falo aqui, você é um estado de consciência de abundância. Eu falo aqui, 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 eu falo aqui.